Direto para o Rio de Janeiro com Rodrigo Viga, som e imagem. Viga, bom dia! Positivo e operante, Tiago. Bom dia pra você, bom dia pro ouvinte e internauta da Jovem Pan. Vocês falavam agora há pouco do presidente Jair Bolsonaro e eu estou aqui no Rio Centro, na abertura de uma feira de defesa e segurança que conta com a presença do presidente em exercício, general Hamilton Mourão, vice-presidente da República Presidente em Exercício, logo mais do ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, aqui também está presente o ministro Fernanda Azevedo e Silva da Defesa, uma feira internacional que vai até a próxima sexta-feira e reúne a indústria militar não só do Brasil, mas também de todo o mundo. Meu caro Tiago, ouvintes e internautas da Jovem Pan, terça-feira com sol, céu azul, madrugadas mais frescas, tem sido esta marca do outono aqui no Rio de Janeiro. Os termômetros já estão relando, raspando os 30 graus. Meu caro Tiago, a Polícia do Rio de Janeiro e o Ministério Público estão prendendo nesta terça-feira auditores fiscais, fiscais e funcionários da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, infelizmente envolvidos em casos de corrupção. Recebiam propina para não aplicar a lei. O desvio teria sido da ordem de 5 milhões de reais, ou seja, o erário, o Estado do Rio de Janeiro teria deixado de arrecadar 5 milhões de reais e esse dinheiro, é claro, teria parcialmente ido em forma de propina para esses três fiscais que já foram presos em diversos endereços aqui no Rio de Janeiro e na casa deles já foram encontrados obras de arte, relógios, dinheiro, espécie e muito mais. E para fechar, Tiago, ouvintes e internautas da Jovem Pan, a Polícia do Rio de Janeiro Federal está fazendo a segunda fase da Operação Ciranda de Pedra 2. Ela teve a primeira operação realizada em Santos, aí em São Paulo. É uma ação contra pedofilia, contra crimes praticados contra menores de idade. E entre os presos, nesta terça-feira, está um inspetor de uma escola pública na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi detido na casa dele, no bairro do Maracanã, bem pertinho do estágio do Maracanã. E na casa desse inspetor de escola pública, os agentes da Polícia Federal encontraram material pornográfico em computadores e também em um celular. E muitos brinquedos, o que segundo a polícia, eram utilizados para atrair os menores de idade e os meninos da escola pública onde ele trabalhava, meu caro Tiago. Que coisa, hein, Viga? Bom trabalho. Até mais tarde, Viga. Grande abraço.